Música Eu sou o Guilherme Weber, sou ator, diretor, produtor e eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre cinema sobre minha carreira e sobre as nossas aventuras em medicina natural Música Música Minha mãe morou muito tempo em Los Angeles Nesses anos de adolescência dela, ela fez um álbum, fotos de vários atores autografados e um dia eu encontrei esse álbum na casa da minha mãe comecei a ver aquelas fotos e eram fotos de atores dos anos 40, dos anos 50, todos muito arquetípicos aí minha primeira decisão foi que eu gostaria de ser um ator mas eu queria ser um ator de Hollywood dos anos 40 Quando eu percebi que isso era impossível, eu descobri o teatro e aí o teatro me salvou da minha primeira decepção que era ser impossível ser um ator de Hollywood dos anos 40 O meu desejo de fazer uma transição de ator para diretor de somar essa questão da direção na minha carreira eu acho que nasceu um pouco da minha profunda admiração minha profunda paixão pelos atores e eu queria trabalhar mais com atores do outro lado eu queria poder realmente dirigí-los então eu acho que eu virei diretor por isso depois todos os outros setores da direção acabaram me seduzindo e acabaram solidificando essa vontade de fazer mais trabalhos como diretor foi muito curioso como as coisas aconteceram para mim um ator que um belo dia resolveu dirigir um filme que foi tomado por uma história resolveu transformar essa história num longa metragem e isso parecia meio inalcançável o que é a prova de que você realmente consegue realizar tudo o que você se propõe arte, burocracia, essas são duas palavras que nunca deviam estar juntas na mesma frase, mas infelizmente estão é dificílimo é um processo dificílimo, é um processo exaustivo é um trabalho de resistência para fazer com que o filme possa ser possível num país onde o cinema de arte não é importante, não é fundamental o cinema hoje em dia, especialmente no Brasil ele está cada vez mais fragmentado na sua relação com o espectador eu acho que hoje existe o grande cinema de espetáculo que é o cinema 3D das grandes obras pop que realmente incitam o espectador a sair de casa para viver aquela experiência coletiva ou o cinema de arte que hoje em dia está virando quase uma ópera muito exclusivo para um público muito específico um circuito de festivais e é necessário que não se coloque tantos rótulos nos filmes eu quero que o filme, ou a peça, ou o clipe signifique alguma coisa e encontre seu público o Fassbinder já dizia, um filme é para todos qualquer filme pode ser visto por qualquer pessoa qual é o impacto que uma obra pode ter sobre o espectador o quanto pode transformar alguém eu realmente acredito que a obra de arte tem a capacidade de transformar o ser humano um ser humano que seja transformá-lo num ser humano melhor num cidadão melhor, mais instigado mais consciente e mais estimulado tem uma frase do Leminski que eu acho genial que ele fala que a arte é a única possibilidade do homem viver além da necessidade o cinema é uma arte de irmãos foi inventado por irmãos e ele depende do coletivo então quando você vai fazer o seu filme existe um equilíbrio entre o filme que você quer fazer e o filme que os outros estão trazendo para você as pessoas podem trazer coisas muito lindas para o seu filme mas elas podem demovê-lo de um filme primeiro é um equilíbrio difícil de encontrar mas fundamental como o deserto se concretizou um pouco na minha cabeça primeiro ele é inspirado num livro no Santa Maria do Circo esse livro foi o ponto de partida para o filme o Toscana que é o autor do livro foi muito generoso muito consciente do que é ter uma obra transportada para o cinema porque eu falei a ele que eu queria transformar essa história na minha história queria falar sobre a formação de um país queria falar sobre a formação do meu país então a primeira coisa que eu pensei foi que esse livro que se passa no México teria que se passar no Sertão Brasileiro tendo o Sertão Brasileiro o papel o Sertão Brasileiro é o complexo simbólico mais renitente da cultura brasileira seja da literatura da música do cinema toda a identidade cultural brasileira veio de lá então as minhas fontes inspiradoras para o deserto foram tantas que eu não sei se eu consigo nominar você tem um baú de referências as coisas que te formaram como artista e que acabam virando tão suas tão intimamente ligadas à sua trajetória que em determinado momento você já não chega mais não chega mais a ser possível dizer essa é uma influência ou aquela é uma influência eu digo quais são as minhas influências gerais os diretores que eu adoro o Ingmar Bergman o Fellini o Theo Angelopoulos os irmãos Marx e aí talvez essa mistura isso que torna também um artista com uma assinatura original então eu queria que a fotografia funcionasse como se você estivesse folhando um livro de fábulas infantis e aí eu fui trabalhando nesse sentido fabulesco arquetípico que cada quadro fosse muito forte fosse inspirado em quadros fortes do meu repertório Rembrandt Wimmer Velasquez então eu queria que cada quadro do deserto fosse isso que você pudesse inclusive vê-lo sem sem fala sem som que aquilo pudesse ser contado como um alto medieval para mim intimamente é a fábula sobre a construção do Brasil selecionar um elenco é parte gigantesca de um trabalho de direção no deserto eu escrevi um personagem que eu já tinha uma atriz na minha cabeça e era impossível trabalhar com essa atriz e aí eu chamei uma outra atriz e eu sabia que ela podia me trazer coisas regiões novas para esse personagem que eu não conseguia imaginar e isso aconteceu então eu queria que essa trupe de atores que compõe a história do meu filme fosse liderada por um herói do cinema brasileiro então eu precisava de um ícone porque tinha um símbolo antes também eu queria que essa trupe fosse representasse o microcosmo do Brasil então que houvessem sotaques diferentes aí também escalar um elenco que viesse representando o Brasil inteiro quando você começa a fazer uma seleção de elenco com conceito metade do seu trabalho eu realmente diria metade do seu trabalho de direção em relação aos atores está feita quando eu consegui filmar botei na lata eu já estava ali realizado 90% aí o filme foi montado eu assinei o filme junto com o meu montador a gente conseguiu definir que filme é aquele eu já fiz a minha relação com a obra o encontro desse filme com o público não me pertence mais não me desrespeito mais porque eu não posso fazer mais nada por ele eu não vou mudar o filme eu não tenho como refilmá-lo eu não vou montar ele de novo porque eu acredito que esse filme é o filme é o meu filme então agora ele é independente na sua relação com o mundo meu filme está pronto o deserto está pronto eu passo as folgas deitado como? fazer um filme é você ser atropelado por um caminhão então eu não sei o que acontece nos dias de folga me digam escrevam me liguem as melhores histórias do cinema acontecem nos dias de folga e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal